e já esse vídeo eu vou gravar aqui de natureza temos tudo para para viver né as flores as minhas flores como coisas lindas precisamos de beleza nessa vida né precisamos de alguma coisa linda alguma coisa delicada e também tenho minhas minhas plantas minhas minha horta para para comida né tenho que contemplar e tenho que comer né gente e a galera do youtube de novo joana meu blog falamos sobre tudo falamos sobre muita gente não gosta do meu vídeo né porque eu falo sobre isso essa vida sem sem lógico sem os meus vídeos não não são não são efeitados de não são tão tipo não tão alegres são verdadeiros né eu comecei a gravar esses esses dias das semanas eu gravei muitos vídeos sobre vida sobre racismo também sobre cultura negra no Brasil e eu apanhei muito né muita gente que não concorda comigo não não tem outra opinião mas foi surpresa para mim que no Brasil acostumada que na Ucrânia tem muita gente tem muita gente grossa tem muita gente sem graça né falando besteira ofendendo mas não sabia que tem no Brasil alguém que que pensa desse jeito deve ser alguém é preguiçoso né alguém não não quer melhor eu eu gente eu sou pessoa bem clássica né eu acho que que a folha que a folha deve ser assim assim desse dessa forma e dessa cor verde né eu acho que o céu deve ser que o céu é alto né e o céu é azul o céu é conta nuvens né eu sou pessoa bem clássica nesse questão eu acho que a pessoa se ela se pessoa fala alguma coisa ela ela fala verdade né ela fala verdade né e se pessoa pensa e depois ela faça né que tem opinião e tenha passo a passo a passo dizemos assim né mas nesse caso como muita gente não sei eu menta eu tenho aqui menta eu adoro o chazinho refrigerante eu já falei um limão grande né mais dez folhas de menta ou até mais e água geladinha açúcar mel eu adoro esse tipo de refrigerante adoro é incrível por isso assim por isso assim e eu recebi pergunta como como a joana ficou assim né tipo desse jeito jeito cosmopolita que eu sou de jeito que eu hoje de natureza falamos mais calmo sobre vida filosofia né gente eu gosto esse tipo de vídeo né bem calmo já na ucrânia vivendo na ucrânia eu sempre senti essa coisa tipo a você é diferente você é estrangeira você é estrangeira você tem cultura diferente você você é exótica demais você outra estrangeira não é nossa mas assim né gente já no brasil muita gente fala a você branca demais você europeia demais você portuguesa demais você não sei ser clássica demais né e depois vivendo anos e anos entre ucrânia e brasil ser estrangeira e na ucrânia e no brasil eu pensei nossa eu tenho tantas origens origens de sangue eu tenho tantas origens de viajar de viver eu fui para o tedquistão 11 anos atrás eu pensei que que é cultura muito diferente e na verdade país de montanhas incríveis de rochas de música tão exótica né cultura persa né cultura persa né eu fui para moldova eu fui para o portugal tão que eu sinto portugal em mim né fado que eu canto minha música que eu componho né tem origem de fado mesmo né a minha origem né eu fui para a polônia né descobrindo essa cidade de pedra ambar essa cultura marinheira essa cultura marinheira do norte fui para a alemanha que também foi incrível não só viajar mas também estudar a cultura ser embaixadora entre as culturas fui para angola vendo origens do brasil música do estilo semba dança danças tradicionais da angola também problema deles que é comunismo né desigualdade social fui para o cabo verde para porque esse país eu me sinto esse país mais meu meu berço que eu gostei gostei um país que tem pouca água água potável mas tem vontade de trabalhar fui para a rússia que rússia é exemplo como a pessoa não deve viver né pobreza e essa esse amor por ditador deles destruindo a sua alma né eu fui para a França vendo do vaidade mas também estilo língua tão estranha deles sentindo todas as culturas não só como turista mas também como pessoa cidadã desse mundo eu acho situação de coronavírus mostrou que a gente não tem mais o seu próprio espaço pequeno que tipo falamos eu sou dessa cidade outro planeta todo o planeta não importa eu vivo aqui, eu estou aqui não, agora todos tão conectados tão dependentes tão puxa agora depende muito o que aconteceu 10 mil quilômetros de você você vai ter na sua na sua casa, como o vírus até ou até também coisas boas se alguém vai inventar curar a doença doença séria se alguém vai inventar aparelho novo vamos ter porque espalhando pelo esse mundo filosofia que eu acho acho que eu penso que agora devemos sustentar mais próximo né um do outro e conviver nisso e até que eu recebi ah você é tão branca o que você tem da África né eu tenho uma oitava parte de mim africana né parte de sangue né nasci branca mas tenho raízes e o que eu tenho cultura o que eu tenho eu falo duas línguas africanas aprendendo a falar mais essas línguas né ah mas também cultura né não sei cultura agora temos todos mistura das culturas isso é incrível isso é isso é eu acho e pra mim é muito eu pensei que nossa eu pensei que o Brasil é muito mais país organizado eu gosto dessa palavra organizado mas no Brasil também tem negócio entre os brancos eu tenho comentários tipo ah Joana tipo eles se acham mais legal os brancos do Brasil e entre negros eles acham que eles devem só penteado e cultura do negro não importa pesquisar a sua origem a sua não sei a sua linhagem herança cultural mas só falar ah eu sou preto tenho orgulho não gente não é legal nem ser preto nem ser branco legal ser pessoa educada eu gosto de pessoas educadas eu não gosto eu falei nos meus vídeos eu falei eu não gosto de pessoas que estão usando cliché que estão usando frases que estão na moda para ser tipo isso está na moda eu sou legal não eu gosto de pessoas profundas pessoas inteligentes por isso assim é assim eu ainda estou com reação alérgica por causa de sabonete usamos tipo devemos usar muito sabonete porque coronavírus gente coronavírus coronavírus olha as minhas lindas criaturas olha são lindas olha gente são lindas por isso assim vamos ser mais calmos mais inteligentes pesquisar mais falar mais eu queria ganhar aqui se alguém preto do Brasil não gosta que eu falo me explica o que você sabe sobre sua origem se você é tão patriota da sua raça fala mais que origem você tem que coisa de cultura você usa coisa do preto e se os brancos do Brasil acham que eles são melhores né mostra o que branco fez para o Brasil para tirar desigualdade social para fazer Brasil mais na prosperidade né nada gente por isso não é questão de raça mas é questão de inteligência né ser doido agora os doidos os estúpidos os loucos estão controlando a elite né não só do Brasil mas do Brasil mais os atores olha Neymar minha mãe esse cara que na verdade controla vida dos milhões né ele é a IQ dele minha mãe eu tenho medo imaginar a IQ dele e agora assim não temos elite intelectual tem pouca gente que eu respeito né que pouca gente que eu posso dizer sim esse cara ocupa seu próprio lugar ele é ministro por exemplo ou não sei ou qualquer coisa ou ator ok ator pessoa de cultura mas é legal eu só posso dizer que o senhor Arthur eu acho o sobrenome dele é Coreia esse chefe da de Cabo Verde ele não é médico ele é chefe de saúde pública eu acho assim eu vi muitas entrevistas dele eu posso dizer que esse senhor é muito esperto ele é médico de ele sabe sua profissão ele é elite né agora eu vejo que até organização mundial de saúde tem tanta gente que eles pessoas olha só eu não tenho nem nem educação da escola né sou nem escola secundária minha mãe mas eu tentando me educar e essas criaturas os ministros olha o presidente da Ucrânia ele até uma vez ele falou que que Canadá fica na América do Sul outro dia ele falou que capital de Canadá é Toronto né outra vez ele queria conversar com o presidente da da Holanda falta de educação e agora países com mais crescimento de população são Nigéria Índia onde tem pessoas até sem escola até sem nossa eu tô bem preocupada com esse planeta né com esse que esse planeta ter por isso assim são vídeos pesados né que eu falo pouca pouca gente acha acha sobre sobre isso Maria pensa só comprar novo celular que tá na moda né nem sabe usar esse celular de megapixel mais incrível de câmera incrível não importa não importa que ele não sabe usar aquela câmera que ela que essa pessoa tira fotos de qualidade péssima encontrei uma minha amiga da Lisboa ela tirou foto de mim olha eu sempre eu e minha mãe nós temos brigas porque minha mãe não sabe tirar foto mas essa minha amiga nossa qualidade de fotos que ela tira é péssima mas ela comprou o fone mais caro por isso assim estamos online gente vamos se educar vamos ser melhor e tava com vocês Joana eu nunca falo tchau eu quero ver esse planeta essa cidade melhor isso tudo gente beleza mais uma vez beleza pra vocês olha beleza e natureza beijão